Tomás de Celano, na vida de São Francisco de Assis. Tomás de Celano foi um dos amigos que conviveu. Ele não foi um dos primeiros a entrar pela ordem, mas ele conviveu com São Francisco. Ele entrou por volta de 1215 e com São Francisco ainda em vida. São Francisco ainda vivia nessa época. Ele escreveu acho que umas três biografias sobre a vida de São Francisco e essa daqui foi editada pela Biblioteca Católica. Tem que falar deles, porque a coleção deles, todos os livros são de capa dura. As capas são lindas, os detalhes são de livros belos. São livros belos mesmo que, claro, é o católico, principalmente, se puder adquirir alguma coisa da Biblioteca Católica é bom. Aí eles vêm numa caixa, que esse é o marcador do livro que vem no livro de São Francisco, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o Reino dos Céus. São Mateus, capítulo 5, versículo 3, né? Capítulo 5 é o capítulo das bem-aventuranças. Então, ler sobre a vida dos santos. Uma coisa para indicar também que os padres indicam nisso, sempre, 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 é ler sobre a vida dos santos. Leia, sobre. Católico se interessa por ler. Leia, 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 leia sobre a vida dos santos, que é é muito bom, cara. Você não tem nada a perder, você só tem a ganhar. Eu tô olhando um pouco, a tendência, esse ano, eu tô querendo ler mais sobre a vida dos santos, apesar que também tô lendo sobre a vida dos santos, que são os santos também, são os santos da igreja, que lá é a igreja, ali até o século IV, V. E pra fechar esse livro, que eu já terminei de ler, comigo acontece de eu terminar de ler um livro e querer voltar a ler de novo. Isso acontece com todo mundo, mas comigo acontece. É o capítulo 167. Oração dirigida ao santo pelos companheiros. Eis, Beatíssimo Pai, como na nossa simplicidade e tal como nos foi possível, tentamos exaltar os teus admiráveis feitos e divulgar para a tua glória alguma das incontáveis virtudes. Sabemos que as nossas pobres palavras desilustraram o esplendor dos teus méritos e da tua grandeza. Por isso te pedimos, bem como aos nossos leitores, seja avaliado nosso afeto pelo esforço realizado, muito nos alegrando verificar quanto a palavra escrita foi superada pela sublimidade de tão maravilhosa vida. Quem efetivamente, ó grande santo, poderá conceber em si mesmo e imprimir nos outros o ardor do teu espírito? Quem será capaz de conceber os inefáveis impulsos de amor que do teu coração subiam para Deus continuamente? Foi a doce saudade que de ti nos ficou e o desejo de transmitir aos outros a tua imagem sedutora que nos impeliram a falar de ti nestas páginas, ainda que balbiciando. O teu alimento agora é a flor do trigo, de que te sentias faminto. O teu alimento agora é a flor do trigo, de que te sentias faminto. Na torrente de delícias, enfim, matas finalmente a sede que te abrazava. Mas não cremos que a abundância da casa de Deus te age inebriada ao ponto de esqueceres os seus filhos, porque aquele que te mata a sede lembra-se de nós. Leva-nos atrás de ti, Pai Santo. Estimulamos a correr no rastro do teu perfume, vendo-nos tão tíbeos, indolentes e abatidos. Já o pequeno rebanho te segue com o passo vacilante, e os seus pobres olhos enfermos e assombrados não suportam os brilhos da tua perfeição. Faz que estes nossos dias sejam como os primeiros. Tu que és o espelho e o modelo dos perfeitos. E não consintas que, sendo nós iguais a ti na profissão, sejamos diferentes na vida. Dirigimos agora as nossas humildes preces à eterna e misericordiosa majestade de Deus, em favor do servo de Cristo, nosso ministro, teu sucessor na humildade, teu imitador na verdadeira pobreza, e que das tuas ovelhas cuida com solicitude e doce afeto, por amor do teu Cristo. Pedimos que velhes por ele e o favoreças, a fim de que, seguindo sempre as tuas pegadas, possa entrar na posse da eterna glória que alcançaste. Com todo afeto do coração, te pedimos também por aquele teu filho que, nesta, como noutra ocasião, escreveu devotamente os teus louvores. Com piedade filial, compôs este livrinho, segundo as suas capacidades. Ainda que não seja digno dos teus favores, juntamente conosco, este livro te oferece e dedica. Digno a te defendê-lo e guardá-lo de todo mal. Aumento os seus méritos e, com as tuas orações, falo, participante da eterna companhia dos santos. Lembra-te, Pai, de todos os teus filhos, que, como bem-sábios, assediados por vários perigos, só de longe te seguem os passos. Dá-lhes forças para resistirem, purifica-os para que resplandeçam, fecunda-os para que deem fruto. Derrama sobre eles o espírito de graça e de oração, para que sejam como tu, verdadeiramente humildes. sigam o exemplo de tua pobreza, como tu, mereçam também a caridade com que sempre amaste a Cristo crucificado, qual, com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Tomás de Celano A Vida de São Francisco de Assis Então, vamos ler. A Vida de São Francisco de Assis